Toma-se. Bem, mas como estava a dizer? Hã? Hã? Patrulha 6, 697... Hã? Hã? Não pode... Desculpa estar a rir, mas não pode. Hã? Hã? Ele não era a gritar. Hã? Vai lá puxar o cílio, pá. Hã? Está a ver, cidadão? Hã? Se encostas ao carro tens uma arma a apontar à tua cabeça. Sai. Não apareceu. Sai. Os dois, mongela. Que te honra, salve uma unidade funilária para 1041. Camarada, mirou mesmo. Desapareceu. Puff, mesmo. Tinha a identificação fiscal do mesmo, camarada. Carro blindado, mano. Carro blindado. Tirem-me de clipe disto. 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 Só a favor. Matrículas falsas. Ok. Há uma coisa. As matrículas falsas. Mas tu só vais usar matrículas falsas para cometer ilegalidades, mano. Certo? Ele não tem culpa, mas eu também não tenho culpa. Eu questionei ao staff esta situação e o staff disse que sim, podem fazer isso. Tirem-me de clipe disto. O que é isso? Aqueles R02 tenho um... Tirem-me de clipe disto. E aí, olha... Tu na vida real com a idade tu tens andas triciclos. Cala a boca, velho. E nesta hora estavas na escola, meu. Estás revoltada ou quê? Eu só queria estar a continuar a fugir da polícia. Era o que eu queria. Oh, isso... Sabes o que é que isso se chama? Pois, é copbait. Copbait? Nada. Sim. Não, não. Porque o gajo é que chamou a Lofia. Vai me deixar falar ou não? O que é que tu queres? O que é que tu queres? Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Anda... Anda... Anda pvp para ver se matas já alguém, chaval do caralho, filho da mãe. Anda tu da mãe, ó filha... Ah, cara. Ah, eu quero... 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 Eu paro de todos, mano. O gajo não pode falar assim para os pais e ele fala para os outros, mano. Pronto. Para parar contra tudo o que aparece. Põe, não estava cá. É a pessoa que eu não estou a ver as coisas. Eu gostava que ele fosse acidente mesmo para a PSP, meu. Eu estou calado. Eu queria que ele fosse mais macho que os PSPs também, meu. O que foi esse sapo? Para esperar, para esperar, para esperar. Não vira, tu está a forro. Temos um rendido. Tu está a forro camaradas, temos um camarada, é isso. Continuam aos forros. Amirados, afastem-se, afastem-se. Afastem-se, queimar uma pontada na minha cabeça, senão morre. Tu não ouves, seu palhaço do carolho. É para onde? Entra no meu veículo camarada, eu conseguiria ir buscar-me. Afastar camaradas, afastar. Entra aqui no veículo, no CLA-A. Escolete-me, tira, 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 tira. Ele vai botar, né? Escolete-me, tira, tira. É para agora com precaução! Tira como autonomous Afastar boquinhas. 8 bode 10 bode 000 tours recebendo com as ruas de globo onde é para cá. Ví Luis Ele seekingYK Vai embora! Vai embora! Serra 0-4, Serra 0-2, temos uma agente a partir após uma tentativa de abordagem. Daqui para o Trarão, 10-97. Vou amanhã a coordenação. Polícia, está tudo ok? Vou-te pegar um chapadão nessa cara a ti, seu otário! Vem expulsar! Vem expulsar! Vem expulsar! Arrancha-se com a resposta, carrega! Aposta! Contenta-se bad boys e sacando-a uso? É! Atenção, unirantes! Posso de arma, posso de droga, ameaças a agentes, ameaças a civis. Portanto, essas são as causas que vão levar ao tribunal. float! Veja! Atenção!